Você se hospedaria em um ônibus? Você se hospedaria em amor? Eu não, mas eu era morado assim. Então vamos embora. Acho que a gente chegou. É um ônibus numa mata fechada nas montanhas capixadas. Eu aluguei. Agora, como abre o portão? Eu não sou muito rural perto. Eu não sou muito rural perto. Eu não sou muito rural. Nossa, um brinde. Se você é novo ou nova por aqui Seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal Eu sou a Letícia Secato Quem é você? Marcos Vinicius Esse é o meu namorado Quem já é inscrito aqui já viu o nosso vídeo juntos Agora não sei se eu olho pra cá, se eu olho pra lá A gente tá super improvisado no meio da Mata Atlântica Num ônibus hospedado Agora a gente tava no quintal, né? Óbvio, vocês viram aí no início E aí, já que a gente tá bebendo um vinho, né amor? Pensamos Podemos gravar um Eu Nunca Pensamos não Quem pensou foi ela E como sempre eu tô sendo usado Mentira, amor! Pode que é Isso pode dar uma certa briga pro casal Por que que pode dar uma briga? Eu não sei quais foram os Eu Nuncas que você escreveu Ah! O Eu Nunca pode dar briga, você acha? A gente vai descobrir hoje? A gente já passou por isso na caixa de praia, né? Ah, mas a gente tava tão medo que eu não lembro Eu também não, graças a Deus A gente vai fazer alguns Eu Nuncas E vai comentar sobre Tem bastante barulho de bicho aqui A gente me ataca de vinho porque talvez a gente vai precisar de mais pra viver aqui Ih, amor Tô até com medo desse Eu Nunca A brincadeira... Não, peraí Se você não é inscrito, faz o que, irmãozinho? Se inscreve, né? Se inscreve Ativa o sininho Fazer parte da sociedade Ativa o sininho A gente tem uma meta de um milhão Quando a gente fizer um milhão de inscritos A gente vai fazer um voroço nesse canal aqui, tá? O que que você tá olhando pra lá, amor? Fixando a mente Nossa, tô olhando aqui Eu tô com um pouco de medo A gente tá no meio da mata real, assim, sabe? Você tá pronto? A brincadeira é assim Eu vou falar uma coisa Tipo, eu nunca colei na prova Claro que não vai ter coisas levinhas, assim, não Mas se você já fez, você bebe Se você nunca fez, você não bebe Ok Então começa Eu escrevi alguns aqui agora Um Bebi até passar mal Não, eu nunca Eu nunca bebi até passar mal Defina passar mal Eu nunca vomitei de bebida Só você bebe Eu só passo mal de dor de barriga Eu nunca traí What? Amor, você já traiu? Já Olha, eu já ia beber Conta sobre isso Então O relacionamento que não tava dando muito certo Traí Traí sim Mas me arrependi Contei Você contou? E terminei Isso faz a diferença Porque eu percebi que eu não gostava da pessoa Mas você não devia ter traído, né? Não Óbvio que não Mas quando a gente é novo A gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer Você que tá assistindo aqui Agora esse eu nunca Você já traiu? Sim ou não? Eu nunca traí Eu sou uma das poucas da população do Brasil Que eu nunca traí Mas tudo bem Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo Então essa aí eu não Eu nunca Mas eu já dei selinho em amigas Conta? Nunca Conta? Lógico Conta Que eu vou beber Nunca dei selinho nem amigo meu Amor, acho que eu vi um vulto ali, amor Ah, um vulto Deve ser um pássaro, amor Um bicho, sei lá Vai, fala você agora Eu nunca peidei escondido na frente do contadinho Escondido não Amor, escond... Amor? Não, vamos falar a verdade Vou ali no cantinho Nunca a gente dormindo Você deu um peidinho embaixo Não que eu saiba Eu já, tá? Tá vendo que é onde Que a gente descobre a sua rada, entendeu? Não, é porque eu e o Marcos Graças a Deus A gente não tem intimidade Tipo assim De ficar peidando na frente do outro, né amor? Graças a Deus Mas, tipo assim Quando você tá dormindo E eu tô com vontade Eu não vou no banheiro Você vai? Às vezes eu passo mal Segurando até você dormir Vou, mas normalmente Sempre eu durmo primeiro Então Amor, fala a verdade Você nunca peidei escondido Não Vocês peidam? Eu saio de perto de você Escondido Nunca peidei não Real Ai, te amo Pensei em terminar Você tem que falar O eu nunca antes Eu nunca pensei em terminar Mas assim Pensei em terminar Agora Nesse relacionamento Em qualquer relacionamento Ou nesse relacionamento Em outros relacionamentos Já, então, bebo Com você Eu nunca pensei em terminar Eu também não Mas Eu não acho que seja Uma coisa do fim do mundo Tipo assim É normal Quando você tem Um relacionamento longo Nós não temos Um relacionamento Muito longo ainda É normal Terem desavenças E tipo assim Ah, já pensei em terminar Jogar tudo pro alto Você acha também que é normal? Não, acho Existem fases e fases Nem sempre a gente Tá vivendo uma fase boa Nem tudo é perfeito Mas é ruim E aí a gente pensa Será que eu quero isso mesmo? Será que vale a pena? Quando você pensou Tipo, em terminar No seu relacionamento Você só pensou E já terminou Ou ficou mais um tempo junto? Não, fiquei muito tempo junto Eu também Oba, tá ali pra caramba Eu sou aquela pessoa Que tipo, não desiste nunca Tá ligado? Vai até o último momento Tipo assim Se o meu relacionamento acabou É porque realmente Não deu certo Tipo isso, né? Eu também Eu acho que é normal isso Comenta aqui O que vocês acham sobre isso Tipo, você pensa em terminar Você não termina no outro dia Assim Você ainda fica levando Que você acha Que você tá tendo um devaneio Sacou? Não rola isso, amor? Não, com certeza Mas o melhor É assim Se um dia você pensar Em terminar com essa pessoa Não ignore esse sentimento Eu acho que você deve Levar em consideração O sentimento E comunicar também Tipo assim Ah, eu já não sei Eu não tenho certeza Sobre o que aconteceu Me fez questionar O nosso relacionamento Eu acho que é sempre O melhor caminho Eu acho que a pessoa Tem que se questionar também Tipo assim Enquanto que tá sendo produtivo Na verdade Os pontos positivos E os pontos negativos Pra você avaliar Porque o conversar É muito complicado também É difícil Quando você fala com a pessoa Que você vai Ah, tô pensando Não sei se é pra ser A pessoa no momento de Aquele sentimento de perda Não Não vamos terminar Me dá mais uma chance Mas às vezes Até a própria pessoa Não tá feliz Então é mais fácil Você Dá um beijo Então Colocar na balança Pra você Tentar entender O que você quer Vai lá É verdade Concordo com tudo Eu nunca comi comida Escondido Tipo de mim Assim Acho que não Só amendoim Né amor Ah não Amendoim eu não como Escondido não gente Pra quem não sabe Quem não acompanha A Letícia Gente eu tenho podcast Mô Eu fiz a live quinta E falei assim Gente eu tenho podcast Todo mundo What Ninguém do youtube Sabia que eu tinha Um podcast Vou colocar aqui na tela Meu podcast Conselhos de Frida É top Quando você estiver Indo pro trabalho No carro No busão Na bicicleta Até não sei Você coloca pra escutar Conselhos de Frida É muito bom né amor Meu namorado já participou Também Muito bom mesmo É muito top Tem no Deezer No Spotify No iTunes Em todos os agregadores De podcast O Marcos já comeu Amendoim escondido Vocês vão entender isso Quando vocês assistirem O episódio lá Pra quem não sabe Gente eu e Marcele Que fazemos o podcast Tá Mas é o episódio especial Do dia dos namorados Eu acho que é Como saber ser o amor da vida É esse Ou é o Qual é a hora De terminar Isso Que a gente fala Em relação As coisas Que um não gosta Do outro É isso Então vocês vão entender Eu nunca comi Escondido de você Eu também não Você nunca quer comer O que eu tô comendo Nos chocolatinhos Dá um beijinho Vai amor Você agora Eu nunca Fiz menagem Não Nunca fiz Aqui no Alain Inclusive E vocês já fizeram O que você acha disso Amor Vamos falar a verdade O que você acha De menagem Cara Eu sou uma pessoa Com Eu tô bebendo Mas não é por causa Não É por causa do hábito Eu sou uma pessoa Completamente monogâmica Cara Tipo sei lá Tradicional Careta Não sei Ah a gente é clássico É pra alguns É pra alguns É uma caretice Às vezes Pra outros É uma coisa Normal Normal Ah cada um Sabe de si né Mas não rolaria Assim Sei lá Tipo se Sei lá Se o Marco chegasse E falasse Amor A partir de hoje Eu queria tentar Uma parada Nós três Nós quatro Eu ia ficar Tipo bem Tá saindo fumaça Não Não é isso não Cara Eu tô vendo Céu Olha o quantidade Estrela que tem Vocês não estão entendendo O local que a gente tá Tem muito bicho E é frio Vai amor Dei beijo triplo Eu nunca dei beijo triplo Com quem? A gente conhecia Eu nunca Eu sou muito Franga d'água E vocês já deram Beijo triplo? Eu nunca achei Que estava grávida Ou que seria pai Tá? Esse todo mundo Com certeza bebeu Mas no nosso relacionamento Eu nunca achei Que eu tava grávida Nunca também Nunca achei Que você tava grávida Nunca achei Que a gente tava grávidos Nunca, nunca, nunca Não, isso é muito normal Você tá furando Meu dinheiro Com seu cotovelo Vamos lá Sou eu Eu nunca Fucei o celular Do crush Do crush do passado Eu já Já fucei Porque Eu era rainha Dos ciúmes Eu fucei muito E descobri Que eu tô mexida Celular não Mas já Fucei o Na verdade Não fucei Mas assim Sabe quando Facebook tá aberto No seu computador E tal Então bebe Bebe Agora Eu nunca Fucei o celular Da Letícia Ou do Marcos Eu nunca Mas eu já te contei Isso Uma coisa O que? Que uma vez Amor Eu acho que eu te contei Eu tava na ponta da fruta E fui passar uma música Aí tinha uma mensagem assim Recebendo sua Combinado Eu Meu Deus Porque o Marcos Eu tenho a senha dele de tal E ele tem minha senha Tipo Consulta dela de fisioterapia Foi a coisa mais próxima De fuçar Assim Sabe? Mas eu nunca Fucei esse telefone real Oficial Mas eu vou beber Porque Só de eu ter clicado Nessa mensagem Já é um fone fuçado Eu não vou não Porque até quando Chega a mensagem Do seu telefone Ele te entrega De cabeça pra baixo Verdade Marcos Nunca fuçou Diz ele Vai saber Esse nome Eu nunca Sofri por amor Nossa Mas eu já sofri demais Nessa vida Mas você aprende A sofrer por amor É Você aprende muito Não amor Você aprende a sofrer por amor Lógico Porque vale a pena Porque se você Começa a ficar Ah tá Você aprende A quem você pode Sofrer por amor Não entendi Aprende a sofrer Porque acho que Qualquer fim de relacionamento Ele traz um sentimento ruim Independente se o relacionamento Foi bom Ou não Ou tipo O final do relacionamento Não foi legal Mas qualquer término Não é ruim É verdade Então você aprende A passar por aquele processo De sofrimento Que é um processo também De autocura É Você não fica mais tipo Ai morrer É tipo Você sofre Mas você sofre assim Isso vai passar E a vida que segue Porque quando você é imaturo Você sofre Nossa Minha vida acabou Jesus amado Eu nunca mais vou encontrar ninguém Eu nunca vou encontrar ninguém Ninguém me amar nunca É tipo isso aí Verdade Você que tá aí Ouvindo Assistindo Esse eu nunca Você está sofrendo por amor Se sim O melhor caminho É maratonar o meu canal Amor Amor Quando você conheceu Meu canal A gente nem se conhecia A sociedade Quem não sabe Da nossa história Tem um vídeo nosso Juntos aqui Quando você Me achou no youtube Você estava sofrendo por amor Não Não Mas eu me questionava Sobre algumas coisas Que aconteciam no meu relacionamento Aí você me encontrou Porque eu ouvi Não, você tava namorando ainda? Tava A primeira vez que eu vi Oh my gosh A primeira vez que eu vi Sim Gente, só pra alinhar Ele nunca falou comigo Tipo, quando ele me viu Ele viu como vocês me assistem Aí, né amor? Ele não sabia Que eu era do Brasil Do Caraca, internacional Afro Brasil Ele não sabia Que eu era do Espírito Santo A gente se conheceu Muito depois Foi o destino Mas eu acho que foi O Como é que é que chama? Que entrega o vídeo Algoritmo Eu ouvia muito O Padre Fábio de Melo Tudo a ver, Padre Mas é porque Ele fala muito de relacionamento Sim, aí Foi pro próximo referência De relacionamento Isso, e os vídeos dele Sempre são colocados Tipo assim Ah Em relação a A pessoa que Pô, se esse relacionamento Te faz mal Como você pode sair Ele é um processo Ele ensina um processo De autocura, né amor? Exatamente É muito bom Eu gosto também Do Padre Fábio, né? Nossa, bolei tudo Tá, vamos continuar então Amorzinho Agora é você, tá? Dá um beijinho então Eu nunca chorei por alguém Ah, vamos beber, né? Nossa, eu já chorei demais Já chorei demais Eu nunca quis matar minha sogra Mano, qual a chance? Não, a sua sogra hoje Você nunca quis matar O Marcos e minha mãe É um grude, tá? Eu também E minha sogrinha É a coisa mais linda Dessa vida Jamais Mas e outras sogras Você já? Rapaz Eu vou falar que eu não Não lembro Eu acho que de sogra Eu só fiz boas escolhas de sogra Eu acho que eu nunca tive sogra ruim, não Nem eu É tão comum, né? Ter problema com sogra Por que? Mas assim Com certeza O feeling que eu tenho Com a sua mãe é Surreal, né? Minha sogra me ensinava muito bem, tá? Eu nunca fingi Que estava dormindo Para não transar Rapaz Hoje No nosso relacionamento Eu nunca Eu nunca E no passado? Já Em cada dia Já Sério? Você não quis transar com a mulher Sua namorada, amor? Eu não consigo te visualizar assim Nossa, eu já também Muito Mas Ah, não sei se A visão que eu tenho O lembrete que eu tenho agora Não foi namorada Mas eu já Ah, era os barros, barros É, mas não Contatinho Mas eu já fiz isso já Eu também E já fizeram muito isso comigo também Já Muito mesmo Rapaz Tem um pesado aqui agora, hein? Eu nunca brochei Vamos lá, velho Vamos tomar o vinho Vamos falar a verdade Você já brochou, amor? É normal Homem brochar? Uai, velho Eu acho que é Claro que é, gente Natural Mas comigo você nunca sabia? Não, eu nunca Com você, não Mas a gente tem relacionamento Digamos que recente Nove meses, né? Mas a gente Pode acontecer Tipo assim Vai ter muita gente Que vai falar Vai ter muita gente Que vai falar Que não E tudo mais Mas cara É tipo Eu lembro que eu Já ouvi um comentário Assim De um amigo Que é motoqueiro Que ele falava assim Ah, eu nunca caí de moto Mas todo mundo Vai cair um dia Ah, sim E o brochei É a mesma coisa, tá ligado? Eu nunca brochei Beleza Você pode até Ter nunca brochado Mas um dia Acontece, né? Faz parte Não tem que ser uma frustração Eu já brochei E os homens E os homens acham Que as mulheres Não brocham Porque Ah, pra mulher É muito fácil É só você fingir E seguir o baile Cara, se a mulher Finge e segue o baile Tá muito errado Assim Ela não se conhece E é isso aí Eu acho que é um processo De autoconhecimento É Sabe por quê? Você vai entender Qual é o motivo O porquê Não é uma questão Simplesmente só Tipo, ah De você não estar atraído Pela outra pessoa É verdade Sacou? Às vezes, por exemplo O estresse O dia a dia de trabalho Muito estressante Às vezes a vida financeira Às vezes a vida pessoal Ah, sim Vida, né? Afetiva Não tá muito legal Mas acontece sim, cara Eu já não tenho vergonha Nenhuma de falar, não Eu também Eu nunca transei no carro Sabe o que é mais triste? Não foi com você Nem você comigo Aham Ué, irmão Mas aí Como a gente diz É o quê? A gente tem? A vida inteira, meu amor Ai, que lindo Não, gente Eu nunca mandei mensagem Bêbado pra isso Ah, velho Não diga nessa água As nunca as vezes vereis É, tipo Isso mesmo Gente, faz parte do rolê Mas posso falar uma parada? Não vale a pena Né, amor? Não vale a pena Não vale a pena Não vale Não vale a pena Não vale a pena, né, amor? Porque mesmo que se der Não vale a pena Mesmo que se der em alguma coisa Não vai dar em nada É uma coisa que você vai se arrepender Tá ligado? É tipo isso Eu nunca peguei alguém fedorento Não, eu quase passei mal Rapaz, eu já, velho A experiência foi horrível Fedorento Tanto de pessoa Que não tava cheirosa Quanto de parte íntima Porque eu vomitei Olha aqui Pocket Parfum, tá? Beber isso Né, amor? A gente usa Pocket Parfum Perfuminho top Depois a gente mostra o perfumzinho Vamos mostrar A gente trouxe, inclusive Pra essa viagem Eu trouxe o tamanho de viagem E a gente usa isso O Marcos usa o Rad E eu uso Eu uso dois, tá? Na verdade você também Só que como o Ragnar Você tem o Invictus Que é original Então acaba, por exemplo Hoje você trouxe o seu Invictus Eu vi Original Porque ele já tem o original E tem o contratipo da Pocket Que é o Ragnar Eu uso Jamili as vezes Mas agora eu tô usando muito O Lina Que é o contratipo do Útil anti-vip rosé Tem desconto pra vocês Que estão assistindo agora Se vocês quiserem ter O mesmo perfume que eu e Marcos Vou colocar aqui na tela Quais são E aí você coloca o cupom Letícia10 e compra Pocket Parfum Excelência E uma coisa muito legal Assim foi que Quando eu fui usar o perfume Primeira vez Que a gente se questionou Foi em relação a Durabilidade, né? A durabilidade dele E lembra que a última vez Que eu usei o Do manhã e de noite Ainda tava com cheiro Então assim É muito bom Como é que fala? Não é durabilidade É? É... Eu acho que é durabilidade Mas tem um nome técnico Lembra que a gente viu Aquela vez? É muito bom A fixação dele A fixação dele é muito boa Vocês compram aí Depois conta pra gente A experiência Se você tiver já Se você tiver algum perfume Da Pocket Comenta aqui Que a gente não tenha Pra gente testar também Combinado? Tá acabando agora É o último Pera aí Que essa é perigosa Se você chegou até aqui Primeiramente Você vai comentar Com a hashtag Fiquei até o final E depois você vai me dizer Se você gosta De vídeos naturais Porque a gente tá aqui A luz não tá boa A imagem não tá boa O som não tá bom E a gente pode vir mais vezes Eu e o Marcos Juntos Falar coisas da vida Os desafios Dos nossos relacionamentos Nossos planos Enfim A gente pode sempre Bater um papo por aqui Né amorzinho? Com certeza Então comenta Curte se esse vídeo bombar A gente volta com A gente pode criar Um quadro assim Casal de verdade Casal sem vergonha Tinha um blog Que eu acompanhava Porque era casal sem vergonha Era muito bom Enfim Vocês decidem Casal É cringe? Cringe A gente é muito cringe A gente é velho E o último Vamos falar juntos Vamos lá Eu nunca nadei pelado Eu vou nadar aqui hoje Nessa piscina congelada Caraca, amor Sabe o que a gente podia fazer? Não, deixa pra lá Se a galera gostar do vídeo E curtir Eu venho e falo a minha ideia Pra quando o canal Bater um milhão de inscritos Tá? Você já nandou pelada onde, Marcos? É a puta puta Eu, hein? Chocada Vamos sozinha? Tô brincando Amor, eu não ia te bater Se despede aqui, meu amor Tadinho, ficou com medo Eu não sou brava, gente Beijo, gente Tchau Tchau